Sábado 13 de agosto, teve sequência o campeonato Heleno de Freitas com a segunda rodada. Tá aí, Núcleo Esportivo e São Joanense, com a falta já a favor do Núcleo Esportivo, que pressionava desde os primeiros minutos. Aí, nessa julgada, o auxiliar deu impedimento, e o juiz confirmou. Então, o time do Núcleo, o Núcleo B, que eles estão chamando, estava pressionando. Mas o São Joanense, nessa bola parada, vamos acompanhar o Matheus aí, ó. Isso, foi derrubado na entrada dentro da área, o juiz marcou o pênalti. Acompanhe no replay, em câmera lenta, o lance. É, não ficou nenhuma dúvida dentro da área, o Tarcísio ajeitou a bola, o hábito autorizou, e vamos acompanhar. Tá aí, o Tarcísio fazendo São Joanense 1, Núcleo Esportivo 0. Então, estava um jogo equilibrado, eu imaginava que se fosse sair um gol naquele momento, sairia para o Núcleo, mas o São Joanense achou essa julgada aí e fez 1x0. Agora, o empate do Núcleo Esportivo. Tá aí o Marçal, com tranquilidade, com categoria, empatando o jogo. Por outro ângulo para você, com as imagens de Eduardo Ayup, acompanhem. É, e o Marçal e o Eduardo Ayup atrás do gol. São Joanense 1, tá aí o Gibi acompanhando ali, vendo o que poderia melhorar. São Joanense 1, Núcleo Esportivo também 1. E logo em seguida, o Alisson vira o jogo, fazendo o São Joanense 2, Minto, Núcleo Esportivo 2, São Joanense 1. O primeiro tempo terminou dessa forma, e o jogo continuou bem equilibrado também na segunda etapa. E terminou essa primeira etapa com o placar de 2x1. Tá aí já no segundo tempo, o Núcleo Esportivo já pressionando. O Max Weiser fazendo uma excelente defesa ali, grande goleiro também. É sempre muito bem colocado. Vamos acompanhar esse lance. Ó, na cabeçada, ó o goleiro. Defesaça também, né, no contra pé do goleiro, a cabeçada, mas ele voou e colocou para esse canteio. Vamos acompanhar o Matheus aí. Nesse lance aí o Matheus não foi bem e acabou proporcionando aí um contra-ataque da equipe do Núcleo Esportivo. Acompanhem. O Max fazendo uma grande defesa. E na sequência, fazendo mais uma defesa. Excelente goleiro, como eu já mencionei anteriormente. No segundo tempo também continuou com aquela mesma pegada, todo mundo buscando o gol a todo momento. São Joanense tentando empatar o jogo. Olha nesse lance. Olha que voleio. E mais uma grande defesa do goleiro do Núcleo Esportivo. Já caminhando para o final da partida, o São Joanense pressionava, mas não conseguia chegar o seu gol. Tá aí mais uma finalização, goleiro bem colocado, fazendo a defesa. E aí no último lance da partida, o Núcleo Esportivo tentando ampliar, mas a bola foi pela linha de fundo. E aí, fim de jogo. Núcleo Esportivo 2, São Joanense 1. Um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti